Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do capítulo 2, dando continuidade aqui ao assunto. Hoje a gente vai complementar a questão das representações dentro de sistemas L e T causais, seja eles por equações diferenciais ou equações de diferenças. Então hoje a gente vai falar nesse contexto de equações de diferenças. A gente falou anteriormente sobre a descrição desses sistemas por equações de diferenciagem no tempo contínuo. E hoje a gente vai falar sobre a descrição desses sistemas no caso de tempo discreto. Então vamos lá. É bem semelhante a alguns casos, vou passar rapidamente. A relação de entrada e saída é basicamente caracterizado por essa equação. Então nessa equação vocês podem ver aqui uma representação geral, uma forma geral de representar esse tipo de característica de sistemas tratados em termos de equações de diferenças relacionando os sinais de entrada e os sinais de saída. E a solução geral basicamente é dessa forma aqui, com Y de N igual a YP de N, que caracteriza uma solução particular, mais uma parcela Y de N, que é a solução homogênea. Então a solução homogênea reduz bastante a equação da forma geral como está aqui em cima. Então a gente basicamente está zerando esse termo aqui. Se a gente for fazer um comparativo dessa equação com o que está aqui na equação homogênea, que é uma equação conhecida também como equação homogênea, seria basicamente isso aqui. Bom, então passando aqui adiante. Neste curso, a gente tem essas mesmas observações que foram feitas, no caso com o tempo contínuo, né? Em que para eu garantir que o sistema é linear, é necessário que as condições auxiliares sejam nulas. Então essa é uma imposição para você validar que o sistema é linear. Você precisa garantir que as condições auxiliares são nulas. E a causalidade também, né? No sistema LT, vamos só corrigir aqui o sistema. Precisa ter um repouso inicial. Essa é a característica aqui da condição de repouso inicial. E a condição de repouso inicial é bem semelhante ao caso contínuo, né? Então se você tem x de n igual a zero para um valor de n menor do que n zero, então a tua saída vai ser também igual a zero nessas mesmas condições. Geralmente esse n zero que a gente usa aqui, está escrito aqui, geralmente esse n zero aqui nos estudos é considerado zero. Aqui, nesse caso, a gente tem para n diferente de zero, essa equação, rearranjando essa equação aqui como está mostrado aqui, né? Se a gente rearranjar essa equação, a gente pode chegar em uma equação desse tipo que é também chamada de uma equação recursiva. Então isso aqui é uma maneira de mostrar que a equação recursiva do sistema quando o sistema é representado por um... a gente também chama ele de sistema recursivo. Uma equação desse tipo aqui recursiva é porque a gente está precisando recorrer a valores passados da saída, do mesmo sinal de saída, y de n. Como você pode observar aqui, certo? Então perceba aqui que a gente está precisando pegar valores passados também da variável do sinal de saída, y de n. Essa é uma forma também de aparecer em algumas questões nos estudos. E também vale a observação para a equação não recursiva. A equação não recursiva é bem simples, é quando você tem um n, a ordem do sistema é igual a zero, você tem uma equação bem compacta, bem mais compacta, né? Ela aparece aqui dessa forma, pode ser representada dessa forma. E aí vale a observação que se a gente comparar essa equação, né? Com a equação da definição da convolução discreta, a gente vai poder observar, né? Que esse termo aqui, por exemplo, na equação, vai ser basicamente a resposta ao impulso do sistema, que é o nosso sinal h de n. Então, comparando, né? Fazendo um comparativo direto dessa equação aqui, com a equação da convolução discreta, fazendo um comparativo, né? Comparando com a convolução discreta, a gente pode chegar nessa conclusão, certo? Então fica fácil aqui de observar, em questões em que o sistema for de uma equação não recursiva, é basicamente só comparar os coeficientes e você vai conseguir achar a sua resposta ao sistema quando ele for apresentado dessa forma, né? Em forma de equação de diferenças. Aí aqui vale a outra observação que esse sistema, uma equação apresentada em uma forma de equação não recursiva, é também chamado de um sistema FI, que geralmente isso aqui vem no termo em inglês, que é traduzindo, né? Resposta. resposta ao impulso finita, né? A resposta ao impulso do sistema é finita. E, nesse caso, né? Vale a observação que não precisa de condições auxiliares, então quando o N é igual a zero. Então isso aí é uma coisa que você não precisa se preocupar, né? Para buscar condições auxiliares para poder caracterizar o seu sistema. Então isso aqui não precisa, mas no caso em que o N é diferente de zero, né? O N é igual a 1 aqui. E já vai caracterizar uma equação recursiva, portanto, já vai ser necessário, né? Já são necessárias, porque vai observar aí que isso vai caracterizar, como a gente mostrou aqui em cima, aqui, uma equação recursiva, a gente precisa aí ter as condições auxiliares, né? Para poder caracterizar bem direitinho, né? Então esse termo aqui, por exemplo, que está mostrado aqui, né? O Y e o menos K, né? O que caracteriza um tipo de condição auxiliar. Então, seguindo aqui adiante, né? Os casos em que a equação, o sistema for recursivo, ele é conhecido como IR também, do inglês aí, resposta ao impulso infinita, né? A resposta ao impulso é infinita. E o H de N, que é a sua resposta ao impulso, né? O sinal de resposta ao impulso, ele vai ter duração infinita. Então, é basicamente por isso, né? Essas características. Passando aqui na sequência, a gente fala dos operadores básicos, aí é basicamente igual, né? O caso do tempo contínuo. Então, nós temos aqui o caso do somador, o bloco somador, o bloco multiplicador, por uma constante, multiplicador, e o bloco diferenciador. E aqui valeu uma observação adicional, não foi comentado no caso contínuo, quanto do detalhe, vamos comentar agora, que é as formas de implementação. Quando a gente for implementar um sistema, né? Caracterizado, descrito por equações diferenciais ou de diferenças, a gente pode trazer essa apresentação, a implementação desse sistema de uma forma direta. Aí, por definição, a gente traz aqui a forma direta, como sendo... Primeiro, a gente conecta, né? O bloco do sistema 1, sendo o sistema FI, um sistema com resposta ao impulso finita, e depois vem um sistema com a resposta ao impulso infinita, a caracterização do sistema, um sistema com a resposta ao impulso infinita. E aí, se inverter a ordem desses subsistemas, caracteriza a implementação de uma forma inversa, certo? E, além disso, né? Vem a observação de uma forma canônica também, uma terceira opção, que é basicamente a forma canônica, ela concatena, né? Basicamente, esses operadores aqui de diferenciação em um só, certo? Se eu fizer uma observação comparativa aqui dentro dessas figuras, você vai ter essa observação. Então, a forma canônica, em termos práticos também, vai observar que ela consome metade das unidades de atraso. Então, em termos de processamento, do sistema, você tem essa observação aí, né? Você reduz aí os blocos diferenciadores, certo? Só para fechar aqui, então, quanto à implementação efetivamente, né? Prática, você pode fazer a implementação desses sistemas descritos por equações de diferenças, tanto a nível de software, aí se você for fazer a nível de software, você vai poder tratar com algoritmos, em processadores, são exemplos, como a nível de hardware também. Então, a nível de hardware, circuitos digitais, a gente vai poder fazer isso aqui com circuitos integrados digitais, ou com o nosso sistema que pode ser muito utilizado também, chamado FPGA. Então, é bem interessante também essa opção aqui com FPGA, dá até um destaque maior, que vale a pena, para quem tem interesse aí nessa área, estudar um pouco mais sobre FPGA. Pronto, pessoal. Então, basicamente era isso que eu tenho para comentar. agradecer a atenção de vocês e até a próxima, né? A gente fecha aqui os estudos do capítulo 2. E aí E aí